Tupac Shakur finalmente vai ganhar sua estrela na calçada da fama de Hollywood. O reconhecimento de Tupac Shakur vem após 27 anos, desde a sua morte. Em dia 7 de junho, o lendário rap poeta e ator Tupac Shakur receberá sua estrela na calçada da fama na categoria de gravação durante uma cerimônia pública na 6212 Hollywood. Abre aspas. Tupac Shakur foi o rap, ator, ativista, poeta, revolucionário. Fecha aspas. Diz Ana Martinez. Produtora da calçada da fama de Hollywood. Abre aspas. Esse artista ícone continua a fazer parte da Zaykid Keist. Acho que é assim que você pronuncia. Por décadas após a sua morte. Continuará a ser importante figura cultural por muitos anos. Certamente, como a das estrelas de Los Angeles e a estrela de Tupac Shakur, será adicionada à lista das estrelas mais visitadas. Fecha aspas. Nascido na cidade de Nova York, mais passados seus anos de informação na Califórnia, Shakur, referenciado aí como uma lenda da costa oeste e uma inspiração citada para os artistas de todo o mundo, incluindo Caderick Lamer, Eminem, Jay Collin, Drake, Edir Sharon, Justin Bieber e inúmeros outros. Na escola de artes de Baltimore, o rap estudou atuação, poesia, jazz e balé. Se gostou, comenta e já me segue aqui.